Nunca comecei na paixão, o que que a gente fez? Mas o brilho desse olhar me perdeu de vez Nunca comecei a emoção, foi só prazer Mas depois o coração não soube te esquecer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada, sentimento que aquece e acaba O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dor do seu beijo e seu dono do mundo Sem você não dá, e perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dor do seu beijo e seu dono do mundo Sem você não dá, não dá, não dá Sem você não dá, não dá, não dá O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada, sentimento que aquece e acalma O coração e a alma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dor do seu beijo e seu dono do mundo Sem você não dá, e perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dor do seu beijo e seu dono do mundo Sem você não dá, sem você eu esqueço de tudo Sem você não dá, não dá, não dá O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada É o sol da madrugada, sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dor do seu beijo e seu dono do mundo Sem você não dá, e perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar, dor do seu beijo e seu dono do mundo Sem você não dá, não dá, não dá Sem você não dá, não dá Sem você não dá, não dá, não dá É isso aí galera Espero que todos tenham gostado da música do Raça Negra Do outro seu beijo Deixe o joinha, compartilhe, comente Inscreva-se no canal E ative o sininho Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Uma excelente semana Fui Fui Tchau Tchau Tchau